Músculos leves sobre trilho, VLT, do tipo monotrilho elevado. Acompanhe. Partindo do comércio, ele passa pelas estações Terminal da França, Porto, São Joaquim, Calçada, Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Viaduto Suburbana, Lobato, União, São João, Plataforma, São Braz, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi, Setúbal, Coutos, Paripe, São Luís e Ilha de São João. Simultaneamente, será feito um trecho complementar da região de São Joaquim até o acesso norte, somando mais quatro estações, sempre integrado ao metrô e a malha rodoviária de ônibus. O Bahia, nossa gente avança de metrô.